Já não aguento mais ficar sozinho em casa Eu vou sair, vou pra balada Procura mulher que não seja à toa Que queira compromisso, que seja boa Boa pra curtir, boa pra dançar Juntinho, agarradinho, quer pra gente se beijar Boa pra ficar, boa pra namorar Boa pra noivar, boa pra casar É mulher boa, é mulher boa Pode ser nova ou coroa, o que eu quero é mulher boa É mulher boa, mulher boa Pode ser nova ou coroa, o que eu quero é mulher boa Já não aguento mais ficar sozinho em casa Eu vou sair, vou pra balada Procura mulher que não seja à toa Que queira compromisso, que seja boa Boa pra curtir, boa pra dançar Juntinho, agarradinho, quer pra gente se beijar Boa pra ficar, boa pra namorar Boa pra noivar, boa pra casar É mulher boa, é mulher boa Pode ser nova ou coroa, o que eu quero é mulher boa É mulher boa, mulher boa Pode ser nova ou coroa, o que eu quero é mulher boa Tô Mills Tô andando, tô esperando, talvez seja filho de sua paz Brincinho, brincinho, brincinho Grincinho, brincinho Grincinho, brincinho Grincinho, brincinho Grincinho inocentro Boa pra esquer do меня É mulher boa, mulher boa Pode ser nova ou coroa Fui pra ganzar